E aí, tudo bem? Tô gravando esse vídeo pra vocês aqui de uma cabine de transmissão, de onde a gente faz as transmissões do Brasileirão para o exterior. Eu há pouco transmiti Grêmio e Palmeiras, né, pela Rádio Bandirinhos FM. Daqui a pouco tem esporte Fluminense. Mas antes, eu queria levar pra vocês o que... Que lição trouxe esse empate do Palmeiras contra o Grêmio e que eu posso dividir com vocês de alguma coisa que foja o futebol um pouquinho. Pra não ficar tanto no jogo, que todo mundo já deve ter falado sobre, né? Pra quem não viu o jogo, o Palmeiras foi um jogo muito ruim, tecnicamente. Foi um jogo de muita pegada, de muitas faltas e tal, como eu já esperava. Mas no final do jogo, um lance de brilho do Palmeiras, uma escapada lá pelo lado esquerdo, um cruzamento lindo do Vinha pro Rafael Veiga, que entrou batendo de primeira, fez o gol. E o jogo tava ganho. Luxemburgo foi bem, mexeu bem no time e tal. O jogo tava ganho, até os 48 minutos do segundo tempo. Faltava um minutinho pro jogo terminar. E aí numa cobrança de escanteio, um escanteio até meio bobo, o Ferreira, tido como apelido Ferreirinha, porque é pequenininho, baixinho, entra na zaga do Palmeiras, passa à frente do Felipe Melo, descola dele, vem pro bico da área e resvala, né? Desvia conscientemente a bola no contrapé do Everton no canto esquerdo e empata o jogo. E na hora, eu fiquei muito impressionado com a reação do Luiz Adriano, que tinha entrado há pouco, com a indignação pela falta de concentração. Concentração é um negócio fundamental na vida da gente, principalmente nas atividades profissionais, evidente, né? Mas, muitas vezes, a gente, quando tá numa situação de conforto, como foi o caso do Palmeiras hoje, a gente relaxa. Ou porque a gente tem a impressão, a sensação, de que já fez tudo o que tinha que fazer pra conquistar esse objetivo, ou porque, de alguma maneira, você perde aquele senso de alerta, perde a percepção de que pode deixar escapar aquilo. E aí, você relaxa. Isso acontece com todos nós. Aconteceu comigo hoje, durante o jogo, inclusive, que tive uma desatenção no momento de uma alteração. Achei que o Rafael Veiga tinha saído. E quando ele finaliza, eu não pego o nome dele de cara, porque eu achei que ele não tava mais em campo. Então, eu poderia ter narrado o gol melhor do que eu fiz, né? Mas, pro Palmeiras, valeu muito essa lição. Acho que vai valer muito se o Luxemburgo souber tirar algo dela. E vale pra todos nós. O Palmeiras precisava, e teve uma chance rara de ter três pontos numa casa muito inóspita, que é a Arena em Porto Alegre. A chance de chegar ao G4 e virar o terceiro colocado do campeonato, escorreu entre os dedos, isso, por um lance de pura desatenção, de falta de concentração. Então, se esse é o seu problema, e eu sei que é o meu em alguns momentos, é fundamental ter uma atenção a mais a isso, a buscar quais são esses gatilhos que tiram a nossa concentração, quando a gente acha que tá dominando completamente uma determinada operação, pra que a gente, aos 48 do segundo tempo, não deixe escapar uma vitória importante. Foi isso que eu vi do jogo. E você? Comente aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso diário, aperte o botãozinho vermelho aqui, aproveite pra ativar as notificações, porque toda semana tem alguma coisa nova em relação aos jogos que a gente faz, em relação ao futebol e à vida. E aproveite também pra curtir e compartilhar o nosso vídeo. Que você tenha uma boa semana. E até a próxima.